Malhar os nossos heróis é termos o nosso passado numa triste conta. A verdade é que em Portugal, desde o próprio tempo do Infantão Henrique, há a ideia de que estávamos perante um culto excepcional, é do tempo dele, este é o mais conhecido de todos, é o retrato da Crónica da Guiné, é também do tempo dele, e eu acho que é mandado fazer por ele este, é o retrato do túmulo, foi feito com uma moldagem de gesso, e os tubos para respirar ainda se notam aqui, bom, mas além destes há muitos, muitos outros, no século XVI, no século XVII, este é do século XVI, estes são do século XVIII, depois os românticos do século XIX, agora no nosso século tem havido este sentimento que a gente tem uma dívida para com o Infante, tem havido o projeto de lhe fazer aqui em Sagres um gigantesco monumento. Bom, são algumas maquetes, esta é um projeto de 1934, o arquiteto era o Carlos Ramos, o escultor o Leopoldo de Almeida, como veem, é uma vela com a cruz de Cristo e que tem um padrão atrás, bom, aquele que está lá atrás é dos arquitetos dos Irvãos, Rebelo de Andrade, e o escultor era o Rui Gameiro, bom, também a mesma ideia, algo que sobe para o céu, aquela é mais moderna, mais moderna, é o arquiteto, é o João Anderson, e o escultor é o Barata Feio, é já de 1954, 1956. A verdade é que nenhum foi construído, e nenhum foi construído, no fundo, por isto, porque há uma espécie de consciência de que para um vulto que se ergue tanto sobre nós, todo o monumento é medíocre, é epocante. Bom, e continuamos em Sagres, sem monumento ao infante. Isto é um problema, porque não há dúvida, toda a gente aqui, desde os moradores da autarquia, sentem que faz falta, então, porque vem aqui por ano milhares e milhares de pessoas, esta é a terra do infante, onde é que está o infante? E não vêem o infante, mas que diabo de gente é esta? Que não é capaz de fazer uma estátua, ou que foi o maior deles todos? E por isso, a autarquia vai fazer uma estátua. Bom, cuidado, cuidado, essa dívida não é de uma câmara, essa dívida é de uma nação, é de nós todos. Temos que fazer algo que esteja à medida dele e de nós, algo que pelo tempo fora mostre que nós não fomos indignos daqueles de quem sentimos orgulho. Outra lembrança do infante é o culto de Santa Catarina. Como sabem, Santa Catarina é a padroeira dos viajantes, dos marinheiros, dos vagabundos, dos que andam perdidos por sobre as águas do mar. O infante mandou-lhe fazer uma igreja, essa igreja desapareceu, provavelmente estava na falésia e o mar engoliu-a, mas depois o culto passou para aqui. Esta pequena capela, eu estou-lhes a falar no beliche, é a capela de Santa Catarina. Bom, se não lhe acordem, vai-lhe acontecer o mesmo. Todos os anos, o mar vem, bate na falésia, leva um bocado e, nesta altura, esta ermida já está, em parte, suspensa sobre o abismo. Se não lhe acordem, vai desaparecer. E, por agora, o que eu sei é que há estudos, projetos, ideias, que os organismos oficiais consultaram a Universidade, que, bom, ora, o mar não espera por essas coisas. ou lhe acordem depressa ou, muito brevemente, o mar vai engolir também esta Santa Catarina. Uma pergunta que se não costuma fazer é esta. O que é que o infante D. Henrique veio fazer para o Algarve? Quando ele veio, foi em 1443. Isto era completamente deserto. Não havia aqui viva alma. O que é que um homem vem fazer para o deserto? Bom, é claro, apareceram logo as explicações românticas. Diz que ele veio para aqui meditar, olhar o mar ao longe, os seus sonhos. O Duarte Pacheco Pereira escreve, aliás, fica muito bem escrito, mas diz que veio aqui para poder ir até ao fundo dos seus pensamentos. Eu não acredito em nada disso. O infante era um homem prático e deve ter tido fortes razões para vir. Bom, uma, possível, não sei, é esta. Exatamente nesse ano, em julho, morreu o infante D. Fernando. morreu tragicamente na masmorra de feixe e morreu por culpa dele. Ele era o grande responsável da agonia e morte daquele irmão mais novo. E toda a gente entendia isso. Ele era, portanto, apontado certamente, apontado como um caim e era uma razão para sair da corte. Bom, mas havia outra. é que 1443 é uma época de forte tensão política em Lisboa. É a regência do infante D. Pedro. Meio mundo é a favor do regente, mas outro meio é contra o regente. E o infante D. Henrique, de que lado é que estava? Não estava de lado nenhum. O infante D. Henrique não se queria meter em política. E foi para sair do inferno da política que ele veio para aqui. Porque das duas uma, ele ou fazia política ou trabalhava pelo seu país. Bom, é uma hipótese. Eu não sei qual foi a verdade. O certo é que veio. Veio e veio para ficar. Ele gostou realmente do Algarve. Passou aqui os últimos anos da sua vida e foi aqui que morreu. Ele morreu no alto daquela predia na Vila do Infante em 1460. Exatamente aos 13 de novembro de 1460. E foi aqui que planeou, que ordenou as grandes etapas da gigantesca tarefa nacional do descobrimento do mundo. Bom, foi por isso que eu vim aqui a Sagres. Olha, vim convencido de que em Sagres vinha encontrar caravelas do tipo das que fizeram os primeiros descobrimentos, naus, iguais às que o Vasco da Gama levou à Índia, podia embarcar nelas, dar aqui, andar à volta desta costa em que ele viveu. Nada disso. Nada disso. parece que o Algarve não tem nada a ver com descobrimentos. Não há caravelas, não há Vasco da Gama, não há Infante também rica, não há coisíssima nenhuma. Não é verdade. Não é verdade. Olhem, há esta linda traineira. É uma traineira que foi comprada por dois súbditos alemães. ela não é alemã, é uma holandesa, a Lídia Zuma. Ele, sim, o Rolf, é alemão. Mas, se não fossem estes, eu não tinha o gosto de estar agora aqui a navegar ao largo da Ponta de Sagres, a cruzar os mares por onde andou o Infante Dom Henrique. A minha ideia era vir aqui e agora a bordo de um desses navios evocar a memória de Vasco da Gama, que também, sem dúvida nenhuma, andou por aqui. Bom, mas não o posso fazer. Acho que, eu bem sei que tudo muda, mas estar aqui a fazer uma evocação da figura épica de Vasco da Gama a bordo de uma pobre traineira de pescadores, eu acho que não ficava bem. Portanto, vou guardar isso para a semana porque espero na semana que vem ir a bordo da Fragata Dom Fernando. Fernando e Glória é o nome que lhe dão, depois explico porquê. A Fragata Dom Fernando chamam-lhe o último navio da carreira da Índia. Acho que é o cenário exemplar para eu invocare o homem que fez a primeira viagem da carreira da Índia. Bom, mas tudo isso fica para a semana porque se o meu telespetador se apercebeu bem, o nosso tempo está mesmo no fim. do mundo. A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti